Olá malta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Então hoje temos aqui um convidado Hoje nós vamos experimentar a comida Portanto, obviamente eu tenho que trazer o Luís Porque já é do conhecimento geral que eu sou esquisita Portanto, temos de trazer aqui uma pessoa meio que imparcial e que gosta de quase tudo Então, antes de começarmos com este vídeo, tenho que dizer que eu confesso que estou muito nervosa Porque é o primeiro vídeo que estou a gravar com a câmera nova Não faço a mínima como é que isto vai correr Não sei se vai correr bem, se não, espero que sim Se vocês estão a ver este vídeo é porque há a partida que correu bem, não é? Vamos fazer figas Antes de começarmos, vocês já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso like em baixo Subscrevam ao canal e ativem também o sininho das notificações E agora, sem mais demoras, vamos começar com este vídeo Oh meu Deus Bora Para quem viu o vídeo onde nós experimentámos vários favores de Fanta Eu tinha dito nesse vídeo que eu ia arrastá-los novamente para gravar um outro vídeo Porque quando comprámos as coisas para este vídeo, comprámos também para outro Optámos por comprar snacks diferentes que nós nunca tínhamos experimentado E vamos testar aqui hoje com vocês Tenho que dizer que há aqui muita coisa que é bem estranha Qual é que é a primeira coisa? Para onde é que tu queres começar? Ah, não nos podemos esquecer desta? Sim, porque nós temos uma Fanta para experimentar Pelo visto, ela já está fresquinha Nós colocámos no frigorífico Mas, pelos vistos, havia uma Fanta que ficou esquecida Ficou dentro da caixa Nós não reparámos que ela estava lá Portanto, vamos experimentar este vídeo Porque, pronto, também se adequa Acho que vamos começar por este Ai meu Deus, eu estou bem ansiosa Que a minha vida Mas tu vai gostar, não sei Ai, não sei, eu também acho que sim A primeira coisa é esta embalagem que tem umas bolinhas Que supostamente são ácidas E vocês sabem o quanto eu gosto de coisas que são ácidas Portanto, vamos ver Isto diz aqui toxic waste Isto parece um bocado perigoso Eu não sei de onde isto é Deixem-me tentar ver Ok, diz aqui que é feito no Paquistão Eu, por acaso, achava que isto era dos Estados Unidos Mas não Está tudo escrito em inglês Mas diz que é feito no Paquistão Ah, mas aqui diz UK Isso é empresa Pode ser feito no Paquistão Mas é vendido nos UK Verdade Bem, não interessa Vou utilizar aqui a minha tesoura das pestanas Para vermos isto São umas bolinhas Hum, cheira a goma A goma não, a pastilha É, mas cheira bem Eu também achei Uma para cada um Isto parece-me uma textura das bolinhas Daquelas pastilhas elásticas Eu comia tanto disso quando era miúda Vamos ver? Bora lá Tchim, tchim Ah, isto é duro Mais duro do que aquilo que eu pensava Mas depois se desfaxe-me Hum É ácido Eu não esqueço a parte Ah, então trinca Uf Não consigo trincar Ah, isto só é ácido que parece que pica Deixo que trincades Deixo que chegaste a parte Não consigo, isto é uma área de risco Como é que o conseguiste? Hum Com os dentes É bastante ácido, não é? Hum Ah, ainda não tinhas chegado Ok, ok Sim, no início não é tão ácido Mas depois fica tão ácido Que dá vontade de chorar Eu não estava a entender a tua reação Eu não tinha chegado àquela parte de dentro Ok, eu estava a ficar assustada Porque normalmente eu tolero muito mais As coisas ácidas do que tu Está bom De 0 a 5 Quanto é que tu estás a isto? Mas que é bom ou de ácido? Um 4 Um 4 eu vou dar um 5 Eu adoro coisas ácidas Honestamente eu quero comer outro Aliás, tenho aqui muitos mais para comer Acho que agora devíamos ir para um chocolate, não? Qual é que é o chocolate? Há um chocolate aqui que eu tenho a certeza absoluta Que eu não vou gostar Que tu não vais gostar? Yep, há um que não Que eu comprei mais a pensar em ti Exatamente esse Este aqui Yeah Isto é uma cena nova Eu vi um influenciador da Inglaterra A falar sobre isto Que são uns Maltesers De menta E são uns Maltesers diferentes Que são umas bolinhas Parece que tem amêndula Yeah, buttons Tens razão São os botões E também temos os normais Eu comprei dos dois Comprei os normais e comprei os de menta Os de menta Eu acho que não vou ser grande fã Porque eu não sou fã de chocolate de menta Mas tu adoras por isso São botões Cheira a chocolate normal Yeah Não dá a apontar Tchim tchim Tava a menta Tava bastante a menta É que parece-lhe um after 8 É, eu não gosto a after 8 Gosto bastante de chocolate Mas não gosto do tal sabor a menta por isso acho que vou adorar estes mas é colorável, é bom mas isto tem qualquer coisa dentro, tipo uma bolacha é aquele tipo do Maltesers é do Maltesers só que em formato mais pequenino quanto é que tu dás a este? Um 4 eu vou dar um 3 porque eu não sou fã de chocolate de menta mas o chocolate em si achei bastante bom, portanto acho que um 3 está justo, vamos para outro? olha eu quero muito experimentar isto por favor, eu não sei o que é isto mas eu quero experimentar, isto diz que é feito na França e chama-se um double gum portanto supostamente isto é a pastilha elástica pelo que eu percebo agora é uma pastilha elástica que vem num formato bastante esquisito é uma pastilha de tutti frutti vamos ver, eu nem sei como é que isto se come nunca pensei dizer isto de uma pastilha elástica mas nem faço a mínima como é que isto se come então vá ok, tem assim um buraco gigante e tu consegues perceber que a pastilha está lá e eu achava que isto ia ser líquido e não, tem mesmo aquela cena de pastilha vou tentar apertar para ver se sai alguma coisa humm, cheira bem é, cheira a pastilha vou tirar um bocadinho humm, tanto açúcar tu vais adorar é uma pastilha bem leve é bem soft mas parece que se está a desfazer na boca isto parece que não é uma pastilha dá-me mais a impressão que é tipo uma goma porque ela parece que está a desaparecer na minha boca é muito, muito leve está a circular todo ah, é o teu aparelho não dá para fazer uma bola humm, não não sei o que eu também não sou muito adepto de pastilha por isso eu gosto bastante de pastilha elástica mas, é assim, esta pastilha é daquelas que não parece que não dá a luta, né? que é super molzinha e também parece ser daquelas que o sabor vai desaparecer em 3 milésimos de segundo quanto é que tu dás a esta pastilha? dois é fraquinho é tipo tem um bom sabor e tudo mas eu vou dar 3 não gostaste da experiência não gostaste da experiência mesmo? de todo? não então não vale tipo a ideia original não, nada? vá, há 3 então ah tem razão eu vou dar 3 por causa do conceito eles tentaram fazer uma coisa diferente o sabor da pastilha é bom simplesmente eu acho que a textura da pastilha ainda não está lá mas se calhar é assim por causa de se poder apertar para fora do tubo pois porque se ela fosse mais dura não ias conseguir fazer isso mas pronto acho que a nível de ser pastilha elástica 3 há uma coisa que eu estou desejoso de experimentar tu estás desejoso de experimentar isto desde que esta caixa chegou cá a casa queres mostrar às pessoas o que é que tu estás ansioso para experimentar? meu Deus então isto aqui é da marca Reese's que são os meus chocolates favoritos isto são cupcakes de peanut butter ou seja de manteiga, de amendoim nunca vi nada disto mas quando eu fui aos Estados Unidos aquilo que eu reparei é que existem montes de coisas da marca Reese's portanto eles têm desde mistura para nós fazermos cupcakes fazermos bolos têm cereais cereais meu Deus posso comer eu não é para o vídeo isto tem 480 calorias amor se tu estiveste ainda agora a saltar a corda antes deste vídeo ainda bem vai dar para queimar isto corta assim dois bocadinhos porque isto é gigante nós não vamos comer isto tudo ok, força começa tu não, não, toma cheira mesmo a Reese's, olha bora lá isto achei um bocadinho enjoativo mas isto é porque eu não gosto de coisas que contêm demasiado chocolate eu não sou muito apreciadora mas acho que é bastante bom o sabor dos Reese's está lá e tem, acaba por ser a parte de baixo do cupcake acaba por ser, eu nem sei aquilo parece-me mais chocolate e a cobertura é que me parece saber mais na Reese's acho que sim quanto é que tu vais dar? esse merece 5 eu vou dar 4 porque eu não gosto realmente de coisas com muito chocolate cada tu adora Reese's mas não mas é too much já sabes como é que eu sou tem que haver sempre ali aquele corte eu acho que é bastante bom mas simplesmente achei demasiado enjoativo é chocolate com cobertura de chocolate mais chocolate é muito chocolate eu sei que vou odiar isto porque isto diz que é hot ou seja, que é picante e eu não tenho muita capacidade para tolerar picante portanto provavelmente vou sair daqui a saltar deve ser bom pois, tu adoras ele é aquela pessoa que pega no frasco de picante e faz assim em cima da comida queijo abrito isto é de onde? ah, nós nem sequer vencemos mas os Reese's são obviamente dos Estados Unidos isto é da Inglaterra isto é da Inglaterra, exatamente hum, cheira a picante meu Deus, isto é gigante as batatas são enormes hum, cheira a picante, cheira estão a ver o tamanho eu achava que ia ser assim uma coisinha deste tamanho percebam o tamanho da batata estou muito nervosa ah that's good hum prefiro isto aos originais o quê? quanto é que tu vais dar isto? 5? meu Deus meu Deus eu vou dar um assim, não é eu não aprecio eu não gosto de coisas picantes não vai ser aquela coisa que eu vou buscar nem que vou querer comprar novamente portanto eu vou dar um finalmente acho que temos que beber a fanta que ficou perdida durante este tempo e ela merece ser experimentada não é amor? e com um bocado de sorte vai ser a melhor ah, apenas este copo não sei transparente mas mesmo assim vocês conseguem perceber ela é rosa tem mesmo um tom de rosa bem clarinho bem fofinho só que com o verde fica uma cor um bocado estranha mas é bonito hum, cheira boa a melancia ai tu vais amar o Luís é doido por melancia vais adorares e está mais fisquinha esta fanta é dos Estados Unidos achas que é a melhor das outras que tu experimentaste tu adoraste a de moranga lembro-me se não é a melhor está lá muito perto meu Deus deixa-me provar outra vez eu acho que bem quanto é que tu vais dar? estou curiosa para saber qual é que é a tua pontuação consigo meu Deus tu estás muito generosa hoje hum, eu vou dar um 3 é sim, ela bebe-se mas hum, eu gosto bastante do sabor dela mas incomoda-me o facto do sabor misturado com gás eu acho que se ela não tivesse gás que o sabor era bastante bom fresquinho mas o gás não sei faz-me um bocado de confusão eu acho que é o ser um morango com gás não eu acho que há outra marca que também tem assim acho que é melancia com morango penso eu é que o sabor não me é estranho o sabor não me é estranho mas eu conheço este sabor de sumos sem gás não com gás por isso é que eu acho que me está a fazer impressão é do facto de ter gás o que é que tu queres experimentar agora? Kittles! mas isto aqui tem tipo revestimento de iogurte estes são diferentes por isso é que acabámos por comprar estes fosse igual não tínhamos comprado eu pensava que ia ser mais o mesmo mas não, porque eles diziam que aquilo que me deu a entender é que eles meio que me davam de cor que eram brancos por fora e depois por dentro é que tu não... por fora é branco por causa do iogurte vamos ver uouuuu é gigante isto não tem nada do tamanho de um skittle normalmente bora lá isto tchim tchim ai é mola a parte de fora é super mola eu pensava que este é duro humm não gosto deste sabor do iogurte ah não é o laranja qual é a tua cor? laranja humm não gosto disto humm não prefiro um skittle normal mesmo estragar um skittle humm é sim a parte de dentro é boa porque é o skittle normal mas aquela cena de fora de iogurte humm é muito estranha estar a sentir aquele sabor como uma cena doce é muito esquisito eu pessoalmente dou um não fiquei de todo fã também vou dar um acho que não foi uma boa estratégia não gostei também não vamos passar agora aos maltizers vamos passar então agora para os maltizers são exatamente iguais aos de menta só que é então o chocolate eu estou com expectativas altas visto que o sabor do chocolate no de menta era bom só não gostei da parte de menta acho que vou ser super fã deste eu acho que esses vão ser tipo os originais só tem um formato diferente se calhar sim mas não vai ter tanta cena crocante porque o original é todo crocante por dentro portanto este vai ter mais chocolate tchim tchim estava mal de dizer só que não tem aquela bolacha toda não é mais só o chocolate e tem um bocadinho de bolacha aqui e ali eu gostei bastante é um chocolate que com certeza vou comer quanto é que tu dás? por acaso eu nos maltizers também prefiro mais o chocolate do que a bolacha eu também eu sou aquela pessoa que come tipo o chocolate de fora e depois come só a bolacha no final porque eu adoro o chocolate do maltizers 4 mas há 4? eu também eu também dou 4 acho que foi uma boa aposta da maltizers trocar aqui um bocado das coisas fazer uma cena diferente acho que sim para quem é fã do chocolate da maltizers vai amar isto porque aqui vocês têm muito mais chocolate do que no maltizers normal vamos passar para o último? oh meu Deus eu não sou fã disto mas o Luís adora que é brownie novamente porque eu não gosto de coisas com muito muito chocolate este brownie é dos Estados Unidos eu não estou em erro isto é da mesma marca dos cupcakes da Reese's é exatamente a mesma marca só que isto é um brownie feito com pedaços de bolacha Oreo isto vem assim é mesmo como se fosse uma fatia de um bolo queres pedir tuas honras? tuas tuas honras dá uma trinca ou queres cortar um bocadinho? mas pode cortar isto vai ser tão inspirativo já estou a sentir o meu Deus está tudo a ficar cheio de chocolate apanhei a tempo não senti a Oreo eu também não deve estar mais para o meio será? a tua cara de desilusão este é um brownie normal é? não é? não senti uma pontinha de Oreo não onde é que está a Oreo? aqui desilusida desilusida? desilusida não fiquei não é assim não é que não tenha ficado fã acho que é um bom brownie de chocolate mas é um péssimo brownie de Oreo de chocolate porque eu não senti a Oreo zero mesmo zero de Oreo sim de Oreo mas é um bom é o que eu digo acho que para brownie de chocolate está bom mas para brownie de Oreo eu pensei que ia ter tipo de assinhos por dentro mas eu acho que é só por cima eu também também achava que tinha por causa de Oreo mas mesmo os que estão por cima são tão poucos que não se sente são três ele ficou mesmo desiludido está aqui à semana já à espera deste momento é a segunda coisa que eu queria experimentar sim é verdade ele estava ansioso para gravar este vídeo por causa disto e deste e dos Reese's e pronto ao menos os Reese's que ficou bem este brownie de Oreo eu vou dar quatro porque eu gostei realmente do sabor dele de chocolate não achei extremamente enjoativa achei que dava bastante bem para comer mas é um brownie de chocolate Oreo eu não a vi chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal com uma pessoa especial a vir aqui fazer uma visitinha hoje também tivemos toda uma experiência diferente estamos a experimentar então a câmera está tudo esquisito deste lado cá espero que esteja tudo normal deste lado mas por aqui está um bocado esquisito temos aqui os dois a derreter está muito calor eu espero que vocês tenham gostado deixem o vosso like aqui embaixo subscrevam o canal ativem também o sininho das notificações sigam-nos aos dois lá no Instagram o nome utilizador dele é Luís Gonçalves 27 e o meu Joana Gentil isto é eu mas pronto vamos nos despedir e nós vemos no próximo vídeo beijinhos beijinhos Tchau.